Olá, Minuto AMM no ar! Na próxima semana, a caravana do AMM nas Micros está a todo vapor com eventos de terça a sexta, a cada dia, em um município. Na terça-feira, dia 7, em Conceição do Mato Dentro. Na quarta-feira, dia 8, chega a João Molevade. Na sequência, na quinta, dia 9, em Governador Valadares. E fechando a semana, na sexta-feira, dia 10, em Ipatinga. Em parceria com as Microrregionais, Consórcios e a CNM, a missão é apoiar as pautas específicas de cada região do Estado. É muito importante a participação de todos os senhores. Trazer toda a sua equipe técnica, porque lá vamos falar de assuntos importantes do municipalismo. Mais informações no nosso portal. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Legenda Adriana Zanotto